Pato Branco e Maringá se enfrentaram no sábado pela última rodada do Paranaense Feminino de Futsal. Rodada decisiva para definir os confrontos das quartas de final. As meninas de Pato Branco precisando da vitória para confirmar o segundo lugar. Já o Maringá querendo sair do sexto lugar da tabela. O jogo começou com a iniciativa do Nidep Futsal, buscando gol desde o início, mas parando na goleira Rúbia. O Maringá tentava os contra-ataques, mas não levou perigo na primeira etapa. Foi Pato Branco que abriu o placar aos oito minutos. Luísa encontrou Liza Gomes para fazer um a zero. O técnico Flávio Crasota usou todo o elenco, dando ritmo de jogo para a sequência da temporada. E nesta jogada de Letícia, Giportes devolveu. A camisa 17 recebeu para fazer o gol. Letícia, 2 a 0 para o Nidep Pato Branco. Não fosse a goleira Rúbia, o placar seria maior no primeiro tempo. Na segunda etapa, a mesma pegada. Pato Branco criando as chances. Na tabela de Popó e Tayla Ellen, Tayla Ellen limpou a marcação e chutou forte, 3 a 0. O Maringá usou o goleiro linha. Ficou com mais posse de bola, mas não conseguiu superar a meta patobranquense. Faltando sete minutos, Diana recebeu na direita e cruzou para Popó fazer o quarto gol. Unidep, 4 a 0. E ficou nisso. Resultado final, Unidep Pato Branco 4, Maringá 0. Pato Branco confirma o segundo lugar na tabela com 18 pontos. O Maringá fechou em sexto com 6. Agora a gente tem que focar na próxima fase, é um adversário muito forte, tanto quanto o Pato. A gente tem que mudar nossa cabeça agora, voltar, corrigir os erros que a gente cometeu nessa primeira fase, deixar passar e descansar um pouquinho agora para já voltar e poder fazer o melhor que a gente puder contra o Telêmico. Na próxima fase da competição, Pato Branco enfrenta nas quartas de final a equipe do Instituto Cascavel. Serão dois jogos para ver quem avança para a semifinal. O foco agora de Pato Branco é o pensamento com a Taça Brasil, que acontece em Pato Branco de 21 a 28 de agosto. Agora o foco é todo na Taça, né? Um dos campeonatos mais importantes no cenário do futsal feminino. Então agora é ir com tudo para a Taça.